Música Revista Agrícola presente aqui em mais uma edição do AgroFerrari no campo. E como sempre as grandes empresas do agronegócio estão marcando presença, divulgando suas novas tecnologias e apresentando seus produtos. Eu estou aqui no stand da Mosaic, a empresa que é uma grande parceira aqui da AgroFerrari. E ao meu lado está o gerente de contas da Mosaic, o Júlio Castro. Ele vai falar para nós um pouquinho sobre o que a Mosaic está apresentando nessa edição de 2018 para os produtores. Júlio, quais são as novidades que a Mosaic traz para os produtores nesse ano? Bom dia, primeiramente agradecer a AgroFerrari por mais um ano. Esse é o sexto ano consecutivo que a gente participa do AgroFerrari no campo. É uma parceria que vem se fortalecendo ano após ano. É uma empresa que está na vanguarda do conhecimento agrícola. Ela aposta muito na pessoa do Rogério Ferrari em novas tecnologias, em ganho de produtividade para a região. Então, realmente foi um divisor de águas a Mosaic que está trabalhando com a AgroFerrari. E para esse ano a gente traz mais uma vez a nossa linha MicroEssentials S9 e S15 no campo, mostrando os fatores que vão além da superfície do solo. Os fatores que impactam no desenvolvimento de raiz. Isso que faz com que tenha produtividades cada vez maiores, altos ganhos de rentabilidade, com duas linhas de produto que a Mosaic traz nos Estados Unidos, que é a S9, que é 9% de enxofre, e a S15 com 15% de enxofre. Esses são os dois produtos que a gente vem trabalhando com a AgroFerrari até o momento. Para 2018 teremos novas linhas que a Mosaic está importando, está trazendo. Teremos novos tipos de cloreto com micro no grão, teremos a NPK no grão, que agora com a aquisição da Vale, a Mosaic vai incorporar alguns produtos na linha. Então, para 2018 promete bastante produto e inovação no meio rural aqui com a Mosaic. Com relação aos resultados, Júlio, os agricultores que já utilizaram esses produtos da Mosaic, qual que é o resultado, como que você avalia, como que os produtores têm avaliado já esses produtos que já estão sendo atualizados, utilizados? A linha MicroEssential já é consolidada no mercado, vem ganhando espaço ano após ano, principalmente nos produtores que sempre buscam inovar em tecnologias. Então, o produtor que busca produtividade, que busca fazer algo diferente, ele busca na linha MicroEssentials um diferencial e esse vem buscando ganhos extraordinários na soja, no milho. A cultura que se utiliza o MicroEssentials tem tido boas produtividades em relação ao convencional, ao que se fazia há 20, 30 anos atrás. Então, o MicroEssentials eu considero como uma inovação no setor de fertilizantes, que até então era muito convencional, formulações convencionais. E o MicroEssentials veio para desmistificar e mostrar que houve também aperfeiçoamento na linha de fertilizantes. Não só em semente, não só em defensivo agrícola, mas que no fertilizantes também tem algo que ganhe produtividade. Então, a linha MicroEssentials, para esses produtores que buscam inovar, que buscam fazer algo diferente, produzir mais na mesma área, a linha MicroEssentials trouxe um resultado fantástico. Júlio Castro, gerente de contas da Mosaic, falando aqui para os internautas que estão acompanhando através da internet do canal TVR Agrícola. Revista Agrícola, colhendo o melhor do campo.